Oi pessoal, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, vamos avaliar a derrota do Internacional para o Palmeiras por 2x1, com o Inter terminando o jogo, jogando boa parte do jogo com um jogador a mais, já que o Palmeiras perdeu um jogador por expulsão na hora do pênalti, alguns erros cometidos pelo técnico Diego Aguirre e a explicação do treinador, por que Maurício não jogou e o Inter atinge uma marca que é preocupante, 7 jogos sem vencer no estádio Beira Rio, a última vez que isso aconteceu foi no início dos anos 2000, gente, nós estamos falando de 20 anos de uma marca histórica, 7 jogos sem ganhar dentro de casa, é uma marca extremamente preocupante, lógico que o torcedor do Internacional está fazendo uma falta enorme, mas não pode, o Inter não pode ficar tanto tempo assim sem ganhar um jogo dentro dos seus domínios, o Inter não está mandando quando joga no estádio Beira Rio. Te inscreve aí no canal do Vaga, eu sei que você está vendo o vídeo, mas ainda não se inscreveu, aperta no botãozinho, não custa nada, inscrever-se, ativa as notificações ali para receber o vídeo, o conteúdo do Vaga imediatamente quando eu publicar, você já recebe na tela do seu telefone a mensagem, né, Vaguinha publicou o vídeo e deixa o like, ah, o like, 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 sobe esse conteúdo e vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga. Gente, é, eu preciso dar informação do que Diego Aguirre falou na entrevista coletiva, na pergunta do Tiger Jank sobre Maurício, porque se eu não contextualizar, aí a crítica vai ser ainda mais pesada, para cima do técnico do Internacional. O Maurício, para mim, eu não quero ser definitivo aqui, dizer que ele foi o melhor jogador do Internacional contra a Chapecoense e contra o América Mineiro, mas ele foi um dos melhores. Na média, talvez tenha sido até o melhor jogador dos dois primeiros jogos do Diego Aguirre. E hoje ele começou o jogo no banco de reservas. E aí o Tiger perguntou, por que o Maurício começou o jogo no banco de reservas? E é importante eu pontuar isso e trazer a informação para vocês, porque o Diego Aguirre justificou o Maurício fora do time, por conta de um risco de lesão. O Maurício teve uma sequência de jogos. O Inter, aliás, os grandes clubes têm a possibilidade de realizar exames nos jogadores, exames prévios para saber, ou melhor, exames esses que apontam um risco de lesão. É um exame de sangue, de CK, onde os médicos conseguem avaliar, olha, ele tem a musculatura lá desgastada, pode ser que ele venha a ter uma lesão. E aí passa essa informação para a comissão técnica e a comissão técnica decide se o jogador A ou B vai ou não para o jogo. Foi isso que aconteceu com o Maurício, que não teria condições de começar o jogo, mas poderia entrar no decorrer da partida, e aí eu vou criticar, como entraram, por exemplo, Yuri Alberto e Edenilson, que ficaram de fora do jogo contra o América Mineiro. Gente, cada técnico age de forma diferente diante do exame de CK. Alguns técnicos olham e levam em consideração, beleza, vou botar ele aqui, depois eu tiro no segundo tempo, ou vamos ficar monitorando, e outros, como é o caso do Diego Aguirre, e por isso o Diego Aguirre, ele leva esse rótulo de um técnico que é adepto ao rodízio, o Diego Aguirre tira o cara do jogo. E foi isso que ele fez. Ok, tirou o Maurício, colocou o Johnny, não funcionou, gente. Pega e tira o Johnny, ou tira o Rodrigo Dourado e puxa, faz uma mudança, porque com três volantes, estava vendo que o time não estava produzindo. E o Inter chegou, o gol, é verdade, num pênalti, numa bola do Patrick, para o Caio Vidal, que sofre o pênalti, jogador do Palmeiras é expulso, o Edenilson bate com categoria e faz o gol no empate do Internacional. E ele demorou para fazer essa troca. E por que ele não colocou o Maurício, cara? Para ser o cara da articulação, é o único jogador que ele tinha, o Mosquilha está desembocado, está voltando de lesão. Então, para que isso? Por que preservar mais ainda o jogador? E por que a escolha do Mosquilha? Gente, olha, vocês são testemunha da minha boa vontade com o Diego Aguirre, elogiei demais semana passada aqui mesmo, na vitória contra a Chapecoense, que ele organizou o time, botou as coisas no lugar, botou os melhores jogadores para atuar. Aí contra o América Mineiro, já mudou. Aí contra o Palmeiras, já mudou. E a gente não sabe qual é o time titular do Internacional, gente. É difícil ter uma sequência. Avalie o exame. Respeita. Considera. Analisa. Mas bota o cara para jogar, então, no segundo tempo com um jogador a mais. Qual é o esforço físico diferente que o Maurício vai fazer, gente? Bom, defesa do Internacional segue vazando, né? O Inter toma gol em praticamente todos os jogos. É um terror, o sistema defensivo do Internacional. O Bruno Mendes não aparece em inscrição do jogador. O Inter está tentando aí o Gabriel Mercado, que é um jogador indicado pelo técnico Diego Aguirre e vai ser anunciado aí essa semana. Se bem que o Bruno Mendes ainda não foi anunciado, então eu não sei quando é que vai. Quando é que o Inter vai resolver as coisas em relação a contratações, em relação ao time? Quando é que o Diego Aguirre vai ter um time para escalar? Para substituir? Até para fazer rodízio. O Campeonato Brasileiro está em andamento. O Inter está oito pontos atrás do Bragantino já. Quatro pontos do G4 do Campeonato Brasileiro. As coisas estão acontecendo e parece que o Inter está assim, ó. Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos lá, mas nós vamos ganhar do Corinthians. Aí não ganha do Corinthians. Gente, daqui a pouco tem Grenal de novo. Tem Grenal de novo. E você sabe o histórico recente em Grenal do Internacional. Tá na hora de virar a chave de uma vez. Tá na hora de virar a chave de uma vez e parar de cometer equívocos bobos. Como erros de escalação, erros de substituição. Demora para anunciar o cara, para apresentar o cara e para regularizar a situação do jogador. É muito errinho pequeno que acaba prejudicando o andamento das coisas. Eu não faço terra arrasada. Tem muita gente aí já preocupada. Há pouco estava apresentando aqui o pós-jogo do Internacional. A opinião de muitos ouvintes da rádio. Telespectadores do YouTube, do esporte Band RS, dizendo que o Inter vai cair, que o objetivo é 46 pontos para não cair para a segunda divisão. Outros dizendo que esquece título. Acho que título esquece porque eu não vejo o Inter como potencial para brigar pelo título mesmo que tenha recuperação. Gente, vamos lá. O Campeonato Brasileiro começou. E o Diego Aguirre que chegou. Eu achei que ele ia botar a casa em ordem. Já começa a fazer modificação o rodízio. Lá atrás ele fez isso em 2015. Não foi legal. Parece que não aprendeu. Pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência de todos vocês. Esse foi o vídeo de avaliação da derrota do Internacional para o Palmeiras. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.